Eu vejo a minha novela com o máximo que eu puder e fico estranho muito o personagem, não sei como eu fiz aquilo. É uma loucura aquilo. Teve muita resistência no começo, as pessoas acharam péssimo. Eu tive diversas críticas logo no início que me deixaram muito desconfortável até, porque o personagem é homofóbico, o personagem é preconceituoso, ele é um absurdo e ele provoca graça. Então, acho que as pessoas riem revelando um certo preconceito delas mesmas. Enfim, é muito perigoso esse personagem, e eu sei disso. Mas logo que começou, lá atrás, e agora ele está provocando... As pessoas parecem que gostam mais dele hoje do que gostavam naquela época. Parece que se divertem mais com a maldade, principalmente a coisa homofóbica, que ele quer tirar outro da maria, ele quer ficar... Ele é mau. Mas, enfim, aí coloca, Maurício, uma questão que eu queria comentar com vocês, principalmente, Diogo e Fabiola, é que nós, atores, agarra em fio desencapado para fazer o papel, como diz o Plinio Marcos. A gente tem essa tradição da interpretação Stanislavski, de buscar na memória das emoções. E, quando esse personagem veio, era o Wilker que ia fazer. O Wilker ia fazer. E o Wilker era muito amigo meu. Nós éramos sócios na Casa da Garga e tal. Ele tinha feito um desempenho incrível no personagem gay, numa peça de teatro, tinha ganhado o prêmio Morier. E, quando veio para mim, eu falei assim, caramba, o negócio do Wilker... E eu tinha uma coisa com o Wilker, eu julgava que o Wilker me devia. Uma peça que passei para ele, do Teatro dos Quatro, eu ia dirigir, e eu falei, Zé, não aguento mais trabalhar no Teatro dos Quatro, faz você... Está dando uma peça para mim? Eu falei assim, estou sábado, domingo e segunda. Ele ganhou todos os prêmios, ficou dois anos em cartaz. Enquanto isso, a minha escolha, O Homem do Ano, era uma peça completamente equivocada, que a estreia do Teatro Ipanema foi um fracasso total. Então, eu sentia que eu vi o que me devia àquela peça. Mas, daí, quando vi esse papel, eu fiquei devedor, assim, de alguém que tinha morrido. Eu falei assim, caramba! E aí, deu uma mergulhada no personagem de uma forma irracional, ao mesmo tempo que eu tentava... E aí, veio aquela bicha velha, bicha louca. Veio um estereótipo da bicha que o Aguinaldo também escrevia ali, porque ele escrevia querer... Primeira frase que eu li do personagem, ele falava querer... Com dois... Dez yes. Querer... Como é que faz isso? Como é que se fala isso? Joga você no colo da bicha caricata. E a bicha caricata agrada a esse tipo de preconceito e tal, né? Então, eu confesso que... É mentira que a gente não leva os personagens para casa. É mentira que a gente não sofre com eles. E a gente está envolvido com os personagens. Tanto que, hoje, não paro de fazer esse personagem na rua. Todo tempo, daqui a pouco, eu vou ficar prisioneiro, como já aconteceu na história, né? O amigo da onça vira... Manda no Péricles, o criador do amigo da onça. O criador se volta contra a criatura. Mas se passa o lixeiro, ele grita, cruzes, não sei o quê, eu já faço, já faço, porque eles todos caem na gagalhada. E todos falam assim, ah, não, mas ele não é Key. Ele só tira sarro de Key, como nós estamos tirando sarro de Key também. Então, realmente, é um personagem ambíguo. Eu estava casado com a Mana, a Mana se incomodava com o meu personagem gay. Porque eu ficava fazendo doer o dia inteiro. Eu não parava de fazer o dia inteiro. A data se incomoda com ele também. Porque, de repente, o seu marido faz... Eu faço isso. Eu achei, quando começou a live, eu achei que era o Théo Pereira que estava aqui, antes de começar. porque tem essa bicha aí em mim, entendeu? Essa bicha louca seria eu, né? É que não tive esse encaminhamento, digamos. Paulo? Mas é que eu acho que também é um recorte, né, o Sticer, porque lá na novela ele fica o tempo inteiro nesse recorte com o laptop. Então, assim, eu também, quando eu olhei, eu falei assim, a gente vai entrevistar ele? A gente pode marcar uma só para falar com ele. Com o Théo, né? Eu tenho o óculos dele. Eu até mostrei numa coletiva, o Stice citava. Eu guardei o óculos para eu fazer de vez em quando. Ah, então coloca aqui. Olha lá que maravilhoso. Eu falei assim, Os Caritos, gente. Eu fui muito influenciado por esse pessoal. O Ronaldinho Golias. Eram os caras que eu era fã. Não era o moço sutil. Era... E aí tinha uma irmã minha, eu gosto de fazer isso, minha irmã já faleceu. Ela falou assim, Paulo, ela tinha esse cés, esse jeito da boca. Ela falou assim, Paulo, eu estou casada com o Zé? Há 40 anos. Odeio ele. Ô, Paulo, o Théo Pereira seria bolsonarista, talvez, não? Pô, está na cara. Está na cara. Totalmente. Totalmente. Ele seria assim. Eu acho. É, acho que sim. Se bem que no fim da novela ele é meio redimido. Redenção. É. O Aguinaldo faz ele vir um escritor, e o próprio Aguinaldo vai na fila pegar um autógrafo. toda a novela. É. Obrigado.